Então é isso, vamos dobrar o seu salário. Parabéns! O quê? Dobrar o meu salário? Você tá de brincadeira, né? Não quero isso! Você já viu alguém recusar dinheiro? A gente vê todo dia! Em Uberlândia, peça o CPF na nota. Ela pode virar dinheiro no seu bolso. É só se cadastrar no site, uberlandia.mg.gov.br Daí, toda nota fiscal de prestação de serviços que você pedir com seu CPF se transforma em uma chance de ganhar. Nota certa! Tem muito prêmio aí que poderia ser seu! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.